Nossa amante Todo dia vem, vem, vem me chamar de madrugada, tudo bem Fala que minhas giras é o trem, mesmo longe eu fico bem Um dia nós tá bem, ama-lhes que, que vem pro bem Eu não sou o chique não, mas faz ela pensar quando eu tô de pentão A Barbie resolveu, se envolveu com o cara errado, mas foi sua escolha mais certa Não quer formar muito esperto, faça a rua errada porque sabe que dá certo Garota olha como mexe comigo, pra sete maravilhas eu até pujo contigo Você sempre fala de mim pra suas amigas, gosta até do jeito que eu invisto O teu cheiro tá no meu quarto tá vendo Nem do teu cheiro, hoje os cabos tá vendo Nem do teu cheiro, nem do teu cheiro os cabos tá vendo Todo dia vem, vem, vem me chamar de madrugada, tudo bem Fala que minhas giras é o trem, mesmo longe eu fico bem Um dia nós tá bem, ama-lhes que, que vem pro bem Eu não sou o chique não, mas faz ela pensar quando eu tô de pentão A Barbie resolveu, se envolveu com o cara errado, mas foi sua escolha mais certa Não quer formar muito esperto, faça a rua errada porque sabe que dá certo Garota olha como mexe comigo, pra sete maravilhas eu até pujo contigo Você sempre fala de mim pra suas amigas, gosta até do jeito que eu invisto Eu não sou o chique não, eu sou o chique não, eu sou o chique não